É de João a palavra hoje do Evangelho de João, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada, quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, no entanto não o conheceis, mas eu o conheço e se dissesseis que não o conheço seria um mentiroso como vós. Sabe o que eu acho interessante? Na verdade esse trecho aí é do Evangelho de hoje, é bonito porque Jesus fala assim, vocês falam de Deus, falam de Deus, que glorificam, glorificam, mas vocês não conhecem a Deus, não conhecem a Deus e realmente a gente fala muito de Deus, mas não conhece a Deus, sabe por que a gente não conhece a Deus? Primeiro porque a gente acha que Deus castiga, então você não conhece a Deus, Deus não castiga, segundo que você acha que Deus de repente quer fazer alguma coisa para deixar você numa situação difícil, fica lá espreitando você, cuidando da vida sua, não, Deus não está cuidando da sua vida, sabendo que você vai fazer isso, não vai fazer, Deus está aí para acolher, acolher você, para dar para você o melhor dia que você possa ter. Então, às vezes a gente não conhece Deus, porque a gente acha Deus às vezes carrancudo, a gente tem medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, sabia que tem gente que tem medo de Deus? Se a gente tem medo de Deus, a gente não conhece Deus. Se a gente acha que Deus castiga, a gente não conhece Deus. Se a gente acha que Deus de repente, Ele fica atrás de nós, para ver o que a gente fez de errado, para depois lançar uma praga, uma maldição, então a gente não conhece Deus. Se a gente conhecesse Deus verdadeiramente, a gente saberia que Deus é amor e dEle só vem amor. Conheça mais a Deus que você vai perceber o quanto Deus quer te amar. Antes mesmo que você o ame, Ele te ama apaixonadamente. Aí, ó, esse sonoflasta é muito bom, olha, né? É o Rodrigo, né? O Rodrigo é fantástico. Valeu!